Vim aqui fazer o curso Sniper Coach, empreendendo há dois anos com pensamento totalmente errado de como era o empreendedorismo. O que foi ensinado aqui é exatamente a elite, o que a elite, a nata do empreendedorismo conhece. A SB Coach tem uma metodologia que você já consegue aplicar isso no outro dia. Tem a melhor fundamentação científica e isso faz com que saiam daqui os melhores coaches do Brasil.